galera a parada é seguinte acabamos de receber a informação galera tudo na rua já tá pegando fogo num prédio aqui na nossa rua aqui tá ligado ai caramba velho e agora vou encostar vou encostar vou encostar aqui mano galera o que que acontece tá pegando fogo aqui no nosso bairro tá ligado o beco ele fica ali para frente aqui ó aqui é a rua da martins e ali atrás é a casa tubarão tá ligado ou seja na rua da casa tubarão tá pegando fogo tá ligado bora vamos ver o que que tá acontecendo galera tomara que nada de errado aconteça tá mano como é que tá a situação lá já foi lá ou não dá para passar para lá para passar para lá não cada polícia né tá vamos ver agora a gente vai tentar passar agora aqui a primeira barreira aqui para ver o que que tá acontecendo que banana rodou josé pertinho de onde a gente mora tá ligado galera movimentação lá já eu não sei o que que eu vou fazer tá ligado nossa senhora tá cheio de mano do seu velho pelo amor de Deus mano você viu como é que é o que como é que foi como é que começou que vieram eu usei um carro preto lá tacaram um bagulho lá para pegar fogo ou seja foi foi colocado não foi tipo do nada que que aconteceu o cara que agora eu sempre acho primeiras informações aí tipo assim é que eu mostro para vocês tá ligado galera tipo assim eu acabo gravando tudo quando teve um acidente no campinho eu acabei gravando para vocês também tá ligado aqui no bairro acontece muita coisa muita coisa mesmo tá ligado eu não sei como é que vai ser mano não sei tem gente indo tem gente voltando tá ligado vamos ver que vai acontecer galera acabamos de chegar aqui só que o que que acontece aparentemente a partir daqui a gente não não pode passar mais só tem uma barreira ali na frente ali não tem como a gente passar os bombeiros já estão aí tá todo mundo aí nossa olha como é que tá ali na frente ele tem dois caminhãozão grandão gigantes bombeiros tá ligado ali atrás ali olha ali ali nossa mano eu vou falar uma coisa para vocês galera pegou fogo em tudo já tá tá tudo preto para lá velho Nossa senhora os bombeiros travaram a rua aqui justamente para ninguém passar porque acaba sendo perigoso tá ligado acaba sendo muito perigoso e o engraçado é que tipo assim ó foi tudo muito rápido tá ligado a gente começou a escutar a gente tava ali no meio começou a escutar as viaturas passando só que mano a gente achou que fosse a polícia alguma coisa assim quando começaram a chegar as notícias que tava pegando fogo eu já peguei a gente deu a volta na quadra e já chegamos aqui tá ligado lógico que vizinho já tá todo mundo aí na rua aí já tá tudo vendo já o que que tá acontecendo bom bombeiro tá aí eu não sei como é que tá mas aparentemente aparentemente por conta da fumaça branca pode ser que já tenham conseguido tipo assim estancar o fogo tá ligado não sei vamos ver se não tem ó galera já tá com com a camisa para cima e tal na para proteger tá ligado o cheiro tá um pouco forte mas ainda é tolerável tá ligado ali olha ali Ah tá mas estão falando mesmo estão falando mesmo que foi um carro tá o carro tá com fogo é isso o cara o cara parou e jogou tá com fogo pode ser um coquetel molotov alguma coisa assim tá ligado e existe aquelas bombas caseiras para colocar fogo tá ligado o camarada não sei se ele consegue adiantar alguma coisa para nós ou não filho mas seria bom tá ligado oi 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 você conhece o rapaz ali mano no pedrinho ali acho que eu tô ligado ó chegou mais mais bombeiro aí já caraca eu não sei se os bombeiros vão conseguir dizer alguma coisa para a gente ou não galera mas infelizmente essa situação é só para vocês verem também que se não é só no bairro de vocês é só não é só na opção de vocês moram que acontece esse tipo de coisa também também é com a gente aqui próximo do beco galera daqui dá para ver o beco praticamente tá ligado o beco é duas ruas para atrás aqui tá ligado imagina ser na nossa rua tem muito incêndio mano tem muito incêndio aqui na região tá ligado não é normal eu não sei porquê não sei não sei se a fiação mês passado foi linda marginal ali pegou fogo negócio também tá ligado tinha cachorro junto tinha tinha cachorro lá dentro da da casa e ele deixou o cachorro com a vizinha ali nossa graças a deus ainda bem que não condicionado para o cachorro tá ligado bom tomara os bombeiros estão ali ó galera já na entrada já tá ligado ali aparentemente a entrada da casa vamos ver o que que vai acontecer mano lá parece que é algum melhor aí vamos ver o que vai acontecer tá ligado a fumaça branca continua saindo não sei deu uma pegada monstro agora por causa do cheiro tá ligado a fumaça galera olha como é que tá mas tá vindo muita fumaça agora vem eu não sei se é porque eles estão chegando no fim de apagar o fogo não mas tem muita fumaça tá ligado mano o cara tá lá em cima não dá para ó ó aqui ó galera ó como é que tá o céu tá ligado como é que tá o bairro assim entendeu tomado por fumaça lá no nariz tapando o nariz por por causa da fumaça que é uma fumaça vocês também meninos cuidado de verdade porque a fumaça assim pode parecer ofensiva mas é complicado entendeu o cristiano e não tá ele não sabe ele agora tá brincando que ele não sabe que a casa pegando fogo caraca mano a casa do cara ele não sabe que a casa você falou com ele agora você falou com ele agora agora nós vamos lá para ele deixar ele ó a bombeira como é que ela tá toda a água ali tá você sabe onde é que ele tá deixa eu ir na tua garupa peraí 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 já volta aí rapaz já volta aí eu acho que o cara não sabe que a casa tá pegando fogo mano ele vai ficar louco papo reto ele não sabe mesmo você falou com ele mano é impossível ele não saber do bagulho mano tem certeza que eu tô falando que você mantém certeza mesmo galera a gente tá procurando o rapaz no caso é o dono da casa tá ligado tá ligado aí tiozinho deve saber tá sempre no caso ele faz é o cara que mora na casa tá ligado não sei se é dono ou não mas ele mora você viu o cristiano a casa dele tá pegando fogo ele não sabe não estou apagando a casa dele tá pegando fogo ele não sabe aqui na dom josé não sabe parece que foi um carro preto que foi lá e tá com fogo naquilo só que ele não sabe ele acabou de ver o cristiano eu não sei se é dívida não mas é a casa dele não interessa tem que avisar ele você quer ver ele fala para ele lá na dojo na rua dele fechou rapaz não é que ele não tá sabendo não eu acho que foi aqui no carro por baixo vamos vamos um bonde para cá vem um bom ele bota lá perto ele é papelão tá ligado mano e o único lugar que ele tem é a casinha dele tá ligado então aí mano aí já ferrou com tudo tá ligado segundo lugar que ele tem a casinha dele lima esquece acabou com a última coisa que ele tinha mano vai ser mais uma das aquelas histórias igual do tubarão tá ligado galera que o tubarão também acabou perdendo tudo e o bairro ajudou ele tá ligado provavelmente aqui o bairro vai também ajudar ele eu acho que eu tô ligado que eu sei quem tá ligado eu sei que eu tô ligado uma bicicleta uma bike zona grandona gigantona tô ligado eu sei quem é só que eu nunca troquei ideia com ele tá ligado então vai vamos achar ele filho vamos achar eu tô ligado mano marcha vai bora 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 é ele calma 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 é ele ali galera o carrinho de reciclagem dele aqui o cristiano o cristiano sua casa tá pegando fogo lá rapaz sua casa tá pegando fogo rapaz é verdade não é brincadeira não rapaz vamos lá vamos lá vamos lá monta na bike de alguém aí vamos lá é monte 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 vou eu vencer bora vai 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 tá não sabia dessa amor agora quero que tá bora 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 vamos lá bora bora vamoos caramba e de piloto vai Caetano vai Caetano vai ser tigela não sabia de nada ele tava que caiu o fogo. Bora, Caetano, bora, bora, bora. Vamos no gás, vamos no gás. Tá moído, tá moído. Mano, que loucura. O cara não sabia que a casa dele tá pegando fogo, galera. Não é possível, mano. Meu Deus do céu, cara. Cuidado, você tá com freio, né? Não, você não tem freio. Cuidado, cuidado, cuidado. Papo reto. Ai, 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 ai. Passamos. Aqui é o toque, filho. Nossa, coitado do cara, mano. Papo reto. Estou chegando lá agora, ó. Nossa, mano, o cara deve estar chorando já, velho. Tadinho, mano. Nossa senhora, eu não quero nem ver a reação dele. E aí? Já entrou já, né? Já entrou já, né? E aí, filho? Desesperado, né? Não tem nada a ver de carro preto. Desesperado, né? Nossa, mano. A gente foi avisar o cara, mano. Nossa senhora, velho. É o cachorro dele? É, o cachorro dele. Tá assustadinho, tadinho. Esse é o cachorro da casa, tá ligado, galera? O cachorro que mora ali com ele na casa. Tadinho do cachorro, velho. Esse é o cachorro dele no caso, né? Como é que você tá? Não fica assim. Ele tá... Onde que ele tava? É, eu acho que ele foi lá com o cara. Veio correndo pra minha casa. Meu Deus, tadinho, velho. Tá, gente, tá com medo. Ele tá com medo mesmo? Deixa eu ver aqui, peraí. Os meninos passaram aqui. Cadê ele? Olha o cheiro de gás. Nossa, olha o cheiro de gás, velho. Pessoal, dá pra trás, pessoal. Dá pra trás. Bora, 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 bora. Melhor. Melhor. Não, é foda, a gente não pode passar, mano. Tem que respeitar, tá certo, tá certo. Pra passar, não. O pior é isso. Ele não sabia que a casa tava pegando fogo ali. Como é que foi? Conseguiram conter o fogo ali? Parece que sim, galera. Parece que conseguiram conter o fogo ali. Não, ainda não. Não, ainda não. Não, ainda não, ainda não. Cadê o fogo ali? Cadê o fogo ali? Do certo? O caminho vai sair aqui. Se você puder olhar, afastado, a gente atravessa. Os caras me dizem lá, que pegou fogo, pegou fogo ali. Ele não acreditou que... Ele começou a rir também. Fiz que vamos, vamos, pegou fogo ali. Você tava fazendo a reciclagem com ele, né? Você vindo aqui foi meia hora. Você vindo aqui junto, ele. Reciclagem, 3 ruas, 4 ruas. Mas você mora com ele? Não, eu faço a reciclagem com ele. Você faz reciclagem com ele? Eu faço a reciclagem com ele. Juro, a gente chegou lá pra avisar, eles não se acreditaram. Eles não acreditaram que era verdade. Mas qual foi o motivo? Uma vela acesa. Uma vela acesa, aparentemente. Quando ele foi pegar ali o bag lá de certo, só vela acesa foi pra hora. Só pode vir o vomero passar lá ainda. Ah, vocês viram o vomero passar? Só que não deram bola? Não, vai dar bola de que jeito? Vai saber, não é onde quer. E a gente começou a olhar, não, é caso do Cristiano, ele meio conhecido aqui na vila. Você não olha, esse senhor que tava aqui na frente, vindo ao nosso passar, faz meia hora, faz isso. Aí quando ele chegou, ele falou, cara, o Cristiano tá ali em cima, ele não tá sabendo de nada. Eu falei, não, é impossível, ele não tá sabendo que é a casa. Não sabia? Parece que foi a meia hora que ele tinha saído aqui. É, Deus do céu, que deram 30 minutos. E agora, o que fazer uma casinha aqui? E agora? Trabalhar pra madeira, fazer outra casinha pra ele. Eu ajudei ele. Qualquer coisa aí também, o bairro se mobiliza também, né? Um dá uma madeira, outra... É, faz uma vaquinha, dá uns tijolos, um cimento, alguma coisa assim. Tem alguém pra fazer um quartinho, um banheiro. Pelo menos pra ele dormir, umas telhazinhas. Pelo menos pra ele dormir, né? Bom, galera, os bombeiros já estão guardando as coisas pra ir embora já, tá ligado? Ainda tem um pouco de gente aí ainda. O rapaz que tava catando papelão com ele, ele tá sem saber direito o que fazer. O Cristiano tá lá pra dentro ainda, o dono da casa tá lá dentro da casa ainda, tá ligado? E não sabemos ainda como é que ele tá, se ele tá bem, se ele com certeza deve estar acabado, né? Porque a casa dele pegou fogo, né? Qualquer coisa que tem que fazer é a gente tentar ajudar ele, não sei, sei lá. Aparentemente o fogo apagou, ó. Você pode ver que já não tá mais saindo fumaça de lá, não sai mais fumaça nem branca, nem preta. O bombeiro acabou de falar pra nós que era pra gente tomar até um pouco de distância, porque a gente não tá vendo a fumaça. Mas isso que a gente tá inalando tem químicos e tem coisas ruins, entendeu? Tem plástico, né? É, tem plástico. Ele falou que pode dar dor de cabeça, tá? Então se der dor de cabeça de noite, a gente... A gente já tava reclamando de dor de cabeça. Oi? A gente já tava reclamando de dor de cabeça. Já tava com dor de cabeça? Então pronto. Já tava com dor de cabeça, já tá aí já um dos resultados da fumaça. Só tô aqui na frente realmente, galera. Só vim aqui só pra vocês verem realmente, pra ver os trabalhos dos bombeiros, agradecer aos bombeiros por terem rapidamente vindo. Pelo que a gente sabe, eles demoraram coisa de 15 minutos pra chegar, o que é muito rápido, tá? Eu sei onde que é o batalhão dos bombeiros aqui. Não é tão perto assim. Parabéns aos bombeiros mesmo que chegaram rápido assim. E é isso. E é isso, galera. Já tão guardando as coisas ali já. Daqui a pouco já tão indo embora. O bombeiro tem que ter preparação pra caramba por causa do calor. É, de tudo, né, cara? A roupa que eles entram lá dentro, mano. É, a roupa... Mano, você acha que é, mano? É, tipo... Já experimentou? É o negócio da escola, né? Foi nos negócios do bombeiro. Não, eu não lembro de ter experimentado. Eu lembro de ter conseguido apagar... Eu fiz um teste com eles lá pra apagar um fogo que eles colocaram, né? Com extintor. Que tinha diferente tipo de extintor pra diferente tipo de fogo. Isso existe mesmo, tá ligado? Só que a gente é leigo e a gente não sabe, né? Então, mas a roupa deles eu nunca... Nunca até sei, tá ligado? E a casa pegou fogo. Oi? Então, pelo que a gente sabe... Ele jogou, eu acho que ele jogou gasolina e pegou, acho que um fósforo ou alguma coisa. Então, é que a gente conversou com o Cristiano. E ele falou que ele deixou uma vela acesa. A minha amiga, essa daí, ela... Depois você conversa com ele. Ela conseguiu me mostrar um vídeo quando o fogo tava altíssimo. Sério? Sim. Você gravou? Sim. Deixa eu ver. Eu moro aqui do lado, aí eu vejo. Deixa eu ver como é que... Eu quero ver como é que tava o fogo antes, porque quando a gente chegou... Sim, já tava apagado. Ele não tava apagado, mas já tava mais baixo. Sabe uma coisa? Quando ela veio me chamar... Nossa, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você viu o cachorro passando correndo? Olha ali. Não, não. Mano do céu. Caraca, mano. Caraca, velho. Meu Deus, que doideira, mano. Eu não tinha visto o fogo. Tem mais aí, né? Tava mais alto, sei. Isso, os bombeiros não tinham... Nossa, tava muito alto. E aí eu pegou fogo na casa. Sabia? Eu não sabia que eu tinha um muro. Sim, sim. E vi que a Luísa me mandou um áudio. Aí você veio na rua. Você que avisou ela no caso, né? Aí a casa é de fogo. Meu irmão também pegou fogo. É a cozinha toda agora. Aqui? Nossa. Aí quebrou o vidro, um monte de coisa. É isso que eu amo. Você tá vendo? Aquela casa de madeira? Sim, aqui do lado direito aqui. Tem aquele bagulho ali em cima, né? Aqui de madeira. Sim. Tá vendo, né? Que não tem mais. Não tem mais. Lá em cima, Lásia. Você tá falando lá em cima, Lásia. Onde tá a luz verde lá, no caso. Acabou. Pegou tudo fogo. A única coisa que uma moça conseguiu... Tô ligando. A moça ali já conseguiu saber que veio um carro preto e jogou. Doidão assim, ó. Aí, como ele disse... Será que então foi por causa disso? É que a gente não sabe ainda, porque a gente conversou com Cristiano. Ele falou que deixou uma vela acesa. Entendeu? Eu não sei. Agora eu não sei. Ele deixou uma vela acesa. Mas não pode... Não foi a vela. Eu acho... Eu acho que eu sei o que foi. Eu acho que ele tacou gasolina. E eu acho que a vela... Aí... Tá acesa no modelo. Aí... Talvez sim. Ele tacou... Eu acho que eu sei. Porque ele deve ter tacado alguma coisa de fogo. E a vela... A vela, ela fez... Ela propagou o fogo, no caso. Exatamente. Mais potência. Bom, mas os bombeiros conseguiram apagar o fogo. Já tá tudo certo. A mãe do tubarão. O pai do tubarão chegaram aí também. E é isso, galera. É isso. Parabéns aos bombeiros. Mas acho que a gente poderia dar uma salva de palmas pros bombeiros, né? Então vamos dar uma salva de palmas pros bombeiros aí, que eles tiveram muito bem. Parabéns aí, rapaziada. Muito bem, porque eu acho que mereço. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu acho que...